Pensar a educação e o papel da igreja no espaço escolar. Na capital federal, um seminário promovido pelo Movimento de Educação de Base avalia, entre outras coisas, a participação da igreja na educação popular. Na maioria das vezes, é na sala de aula que a educação acontece e é também numa sala de aula que acontece o seminário. A ideia é que o Movimento de Educação de Base, ligado à CNBB, discuta a conjuntura de políticas públicas para a educação e o papel da igreja nesse processo. O presidente do movimento explica que é também função da igreja ajudar no processo de educação, principalmente pela fé. Quanta gente no nosso meio popular aprende a ler na Bíblia? Ou aprende a ler para ler a Bíblia? Nenhum cristão deve estar tranquilo, sabendo que um irmão que está do seu lado ou passa fome, ou é analfabeto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 13 milhões de pessoas, o equivalente a 8,7% da população com 15 anos ou mais no Brasil, não sabe ler e nem escrever. A avaliação dos participantes do encontro é que o Estado sozinho não consegue atender a toda essa demanda. Na contramão dos dados, só no Maranhão, o MEB deve alfabetizar 35 mil pessoas em 2013, segundo a coordenadora no Estado. Isaura diz que a atuação é feita por meio de parcerias com órgãos públicos. O diferencial do nosso trabalho, essa metodologia que o MEB nos faz repensar, nos faz rever com que a pessoa se torne protagonista de sua própria história. Mas o secretário executivo do movimento diz que há dificuldades com o governo para que o trabalho aconteça. A gente espera que no ano de 2014 o governo mude, especialmente o Ministério da Educação, abra os espaços à sociedade civil, porque é a sociedade como um todo que educa. No encontro, os participantes querem trocar experiências e aprimorar a formação de mediadores. Além disso, querem encontrar caminho para o trabalho no futuro, alfabetizando cada vez mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto